As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 37% de apostas no Maguinho, 63% de apostas no Raxaxim, vamos embora. Começamos aí o primeiro round, lá vem o primeiro meteoro, olha o Maguinho nas costas, o Maguinho está em cima, o Maguinho está sinistro, foi para cima, já rotacionou ali com Shift F de leve, já deu aquele susto na Cobra, o Raxaxim ali vai tentar puxar o Grab, vai fazer o frente a frente, o Raxaxim tancou, o Raxaxim não só tancou, como ganhou no frente a frente ali, deixou 40% de dano em cima do Maguinho, o que é isso? Mais uma vez ali, frente F, Shift Fzinho, Raxaxim passa tranquilo, vai batendo pelas costas, olha a Cobra, vai morrer em pé, meu amigo, se curou o Maguinho ali rapidamente, mas o Raxaxim está lá, está firme e forte, nem Grab está usando, tá? Eita, até pulinho da vergonha veio, Shift F, Raxaxim está ali, meu irmão, o Magu está desesperado, para onde eu vou? Está pulando, teleportando e correndo e gritando, me tira daqui, e o Raxaxim só cobrada nele, o Maguinho agora está com o HP parecido ali, o Raxaxim toma um prejuízo, mas ainda assim está ganhando no frente a frente, o Raxaxim continua não utilizando o Grab, hein? Não usou o Grab até agora, frente e direito, o que que é isso? Raxaxim humilde, falou que ia ganhar sem usar o Grab, pelo amor de Deus! E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.